Fala pessoal, para vocês que me acompanham aqui no meu canal, trilhando com muita história, tatuzinho por aí, hoje está aqui no Monumento Natural Dom Bosco, que fica às margens do lago Paranuá. Esse monumento aqui atrás é apenas uma das atrações aqui da reserva ecológica e também histórica. Você sabe que esse monumento, a homenagem a Dom Bosco, tudo por conta do padre italiano Dom Bosco, que lá no século passado, ele teve um sonho profético. Nesse sonho profético, ele sonhou que entre os paralelos 15 e 20 graus, no interior do Brasil, nasceria uma cidade que jorraria leite e mel. Por conta desse sonho profético, Juscelino Kubitschek, então presidente na década de 50, decidiu de imediato transferir a capital federal, lá do Rio de Janeiro, no litoral, aqui para o Planalto Central. E por conta disso, esse monumento, essa reserva ecológica, ela foi feita, criada em homenagem a Dom Bosco, ao padre sonhador de Brasília. Vamos dizer assim, inclusive, a primeira obra de alvenaria construída em Brasília, veio de 1957, antes mesmo da inauguração da capital. E fica aqui, no Parque Dom Bosco. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal